Bom dia! É com imenso prazer que o Parangolé e toda a nossa equipe chegamos até vocês. Sabia? Que bacana! Hoje é segunda-feira, 9 de agosto de 2021. Comemoramos hoje o Dia Internacional dos Povos Indígenas. Mas eu quero te perguntar, como é que foi o seu domingo? Como pai, como filho, como filho você deu um abraço no seu pai? Você comprou uma lembrancinha, um presentinho pro seu pai? O comércio foi muito criativo nesses dias pra atender essa demanda. E você como pai? Filho perto, filho longe? Como é que tá lidando nesse período de pandemia? Seja lá como foi o seu dia, espero que tenha sido grandioso e maravilhoso. Mas é importante, mais do que presente, mais do que abraço, respeito. Filho tem que respeitar o pai e pai tem que respeitar o filho. Pra não perder esse respeito, ele precisa conduzir com sabedoria, com amor e discernimento a sua família. Nos últimos dias, o que nós vimos aí pelo Brasil foram alguns crimes envolvendo pais e filhos. Isso não é de longe, nada tem de agradável nisso. E olha só, você fica sabendo a partir de agora no programa. Olha aí, a partir de hoje, o transporte público de Cascavel passa a circular em horário estendido. Assunto interessante e importante pra você. E atenção, hein? A aplicação da segunda dose contra a Covid-19 será intensificada esta semana em Cascavel. Saiba como estão os trabalhos no Centro de Atletismo de Cascavel também. Você vai ver, você vai conhecer a história de uma senhora que, de tanto se incomodar, ali na frente da casa dela, com a frequência dos cãezinhos fazendo necessidades, ela resolveu fazer um cartaz criativo. E também, ali na rua onde ela mora, nós fomos conhecer o dono de uma jiboia de estimação. Isso no Jardim Gisele, na cidade de Toledo. Educação Estadual, famílias de estudantes terão que justificar escolha pelo modelo remoto. E ainda na edição de hoje, a cotação agropecuária, a previsão do tempo e os destaques do setor policial. Vamos combinar? Não saia de casa sem a melhor informação. Porque o meu, o seu, o nosso, primeira hora está no ar. O Primeira Hora está no ar com Parangolé. Muito bem, um abraço da nossa equipe aqui mais uma vez, reforçando para você o desejo de uma segunda-feira extraordinária, espetacular. Galolé, dá um ar da graça aí, Galolé. Canta, meu galinho de estimação. Nós temos agora sete horas com pontualidade. É o Cebolão do Primeira Hora, girando, girando, girando e convidando você para mais um grandioso dia. Olha, certamente que teremos um dia imensamente abençoado. É o nosso desejo daqui para vocês. A Nona Tetê chegou também. Bom dia, Parangolé. Bom dia, minha querida. Bom dia, Nona. Bom dia, Nono. Tem chuva hoje. Será que tem chuva hoje, Vá Valdivina? Não vai não. Não vai não, né, irmão? Para isso, a gente tem a previsão do tempo, como já chamei há poucos instantes. Eu quero a sua participação. Nós temos aqui um contato. Nós temos uma conexão através do 991-17-0028. É através do nosso WhatsApp que você vai mandar um abraço. Quer mandar um abraço para o fulano de tal? Eu mando. Quero receber um abraço também, mando. Quero dizer que aqui na rua tem uma correria aqui, tá faltando. Manda para cá. Mas quero dizer também que aqui no nosso bairro está tudo bem, está tudo tranquilo. Temos uma imagem do Mamãe Cê. Fique à vontade. Aliás, falando em imagem, vamos mostrar uma belíssima imagem ao vivo? A imagem da movimentação de Cascavel, o terminal. É o do Terminal Oeste. Cascavel, povo trabalhador, começando a segunda-feira assim, ó. No pique, no pique, no pique. Ó, e tem também imagens externas. Isso aqui é uma imagem interna, né? Ali do terminal. Mas nós temos uma imagem externa. Olha as torres gêmeas aí, gente. Provocando e indicando você para uma segunda-feira espetacular, linda. Centro da cidade de Cascavel. Olha essa árvore aqui. Uma árvore típica de inverno, né? Tá quase pelada, coitado, hein? O céu é esse. O céu é esse para o Mamãe Cê. E você, tá em casa ainda, tomando aquele café gostoso? Vem, 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 que vem. Vamos que vamos. Bom dia! Bom dia, bom dia. E agora, a primeira atração do Primeira Hora dessa segunda-feira, que é a Cotação Agropecuária. Cotação Agropecuária, oferecimento Sindicato Rural de Cascavel, o braço forte da família do campo. E o seu amigo Paranguinho está aqui para contar nesse batidão da viola, lá do Maestro Velho Silva. Põe lá na tela. Ô, Betão, já está aqui informando que a saca da soja para Cascavel está na cotação de hoje a R$ 156,00. Mesmo valor para a minha querida Francisco Beltrão, Laranjeiros do Sul, Toledo e lá em Pato Branco está em R$ 157,50. A tela gira e a gente informa que a saca do milho para Cascavel, cotação de hoje R$ 96,00. Francisco Beltrão, R$ 96,70, Laranjeiros do Sul, R$ 96,00, Toledo, R$ 95,00 e Pato Branco, R$ 96,00 e R$ 20,00. A saca do feijão para Cascavel, R$ 260,00, mesmo valor para o Beltrão, Laranjeiros do Sul, R$ 250,00, Toledo, R$ 260,00 e Pato Branco, R$ 280,00. Depois da saca do feijão, vamos informando a saca do trigo para Cascavel, R$ 90,00. Francisco Beltrão, R$ 88,50, R$ 90,00, Laranjeiros do Sul, Toledo, R$ 88,00 e o mesmo valor para Pato Branco. Informamos que a rouba do boi para Cascavel, R$ 305,00. A R$ 310,00 está para Francisco Beltrão, Laranjeiros do Sul, Toledo e Pato Branco. O quilo do suíno para Cascavel, R$ 6,00, R$ 5,80 para Francisco Beltrão, Laranjeiros do Sul, R$ 6,00. O mesmo valor para Toledo e também Pato Branco. O quilo do frango para Cascavel, R$ 4,64, jacarezinho R$ 5,78,00. Maringá R$ 6,42 e o Morama R$ 5,91. E para fechar a cotação agropecuária de hoje, o litro do leite para Cascavel, R$ 1,94, o mesmo valor para Francisco Beltrão, Laranjeiros do Sul, Toledo e Pato Branco. Amanhã tem mais cotação, né? Lembrando que a cotação agropecuária é um oferecimento do Sindicato Rural de Cascavel, braço forte da família do campo. Alô, Roldão Bueno, aí na cidade de Toledo, obrigado pelo carinho. Ele manda mensagem semanalmente dizendo, parangolé, não esqueça que eu sou o assíduo do seu programa. Grande comunicador, obrigado, gente. Olha a hora, olha a hora, sete horas e seis minutos para você não perder a hora. Não fica virando daqui para lá, de lá para cá. Levanta, vamos lá. É dia de São Pega, final de contas hoje é segunda-feira. A partir de hoje, os ônibus do transporte público de Cascavel passam a circular em horário estendido. O que que vem a ser isso? É o que o Rogério Mantunes, que está ao vivo a partir agora aqui na tela de informação, lá na Estação Central vai contar para a gente. Ele tem todos os detalhes. Alô, Rogério Mantunes, bom dia. Oh, gostei da camisa, rapaz. Os braços fortes aí, né? Muito bem. Para começar uma segunda-feira, uma semana maravilhosa. Qual é a informação sobre esse horário estendido, o transporte público, Rogério Mantunes, bom dia. Uma excelente segunda-feira para você, um ótimo início de semana para a nossa equipe e o pessoal que acompanha a gente de casa também, viu, Paranga? Mudanças no transporte coletivo aqui em Cascavel a partir de hoje, já que havia algumas restrições por conta da pandemia, né? E agora essa flexibilização também. Então, começou cedinho a rodar os ônibus do transporte aqui na cidade, cerca de seis horas da manhã e segue, então, até meia-noite. Sobre o assunto, eu vou conversar agora com a Simone Soares, que é a presidente da Transitar e está aqui ao vivo com a gente para falar dessa flexibilização, né? Isso foi possível devido também à vacinação avançando aqui na cidade, algumas mudanças também, né, Simone? Com relação à capacidade de cada veículo, é isso? Bom dia. Bom dia. O transporte, a gente vem fazendo algumas alterações desde o dia 1º de agosto. Com o avanço da vacinação, nós conseguimos ir flexibilizando também e agora com a mudança do decreto, com a ampliação das atividades, o transporte coletivo atende à demanda. Então, com o aumento da demanda, com a necessidade desses usuários, nós também ampliamos das cinco da manhã à meia-noite, no primeiro momento. Mais alguma mudança no transporte? A gente sabe que a fiscalização, ela já está diferente, né, itinerante, os fiscais dentro dos ônibus, até para ver aquela questão, às vezes, de uma reclamação de superlotação dos veículos, né, que acaba acontecendo em determinados horários. Quando há isso, a transitária já toma uma medida também? Como que é feito esse trabalho? Exatamente. As concessionárias têm a obrigatoriedade de informar quando os veículos atingem a capacidade autorizada de 70% do veículo. Quando isso não ocorre, quando os fiscais percebem, até muitas vezes através de denúncia no nosso canal de ouvidoria, as empresas precisam encaminhar outro ônibus imediatamente. A fiscalização itinerante tem verificado outras situações que antes eram relatadas pelos usuários e hoje eles constatam, e isso está levando também a divisão de transporte a fazer alguns ajustes, não só nas linhas, itinerários, algumas melhorias conforme a demanda da população. A gente até já falou na semana passada desse assunto, mas aumenta também a segurança no transporte, com a instalação de mais câmeras em alguns terminais em Cascavel, né? Perfeito. Os terminais têm sofrido atos de vandalismo constantes e também temos tido reclamações de alguns passageiros dentro dos próprios veículos. Os veículos são monitorados pelas concessionárias e com esse aumento de câmeras nos terminais, nós também conseguimos fazer um controle melhor dos terminais e até evitar os atos de vandalismo, que quando as pessoas sabem que estão sendo monitoradas 24 horas, os marginais acabam não atuando dessa maneira. Ok, Simone, muito obrigado pela sua participação aqui ao vivo com a gente. Lembrando que o horário de movimento, o ônibus chega aqui na estação central, viu Paranga? Como você comentou antes, essa é uma das estações mais movimentadas aqui no centro de Cascavel, quase em frente à Igreja Matriz. O pessoal que vai trabalhar já consegue aí ter acesso ao ônibus, o transporte coletivo, várias linhas acabam passando por aqui. E é esse movimento logo cedo, o pessoal indo trabalhar, né? E essas mudanças aí, novidade do transporte funcionando até a meia-noite a partir de hoje. Volto contigo aí no estúdio. Obrigado, Rogério Antunes. Um abraço aí para o motorista desse ônibus que faz a linha Nordeste-Oeste. Está levando vida, está levando o trabalhador, está levando o senhor, está levando a senhora, está levando o seu filho aí no transporte coletivo, não é? Transporte público movimentado, sai um, chega outro. Ninguém fica esperando muito tempo, não. Parabéns para esse modal que acontece já há algum tempo aqui na cidade de Cascavel. Falando do horário estendido, apenas ir reforçando das 5 horas da manhã até a meia-noite. Aqui é pura informação, aqui é a primeira hora. Você começa o dia muito bem informado, mas se por algum motivo você perdeu aquela notícia, perdeu entre aspas, porque tem o tarubanews.com, que você pode se servir dela. Às 15h por meio de dia, já entra o Tarubá, né? O Jornal do Tarubá, a primeira edição para você de casa com muita participação. A equipe de jornalismo aqui não descansa, não. Aqui a gente não faz férias. Vamos em frente. O nosso programa tem um recado para você. Eu passo a falar de Tica. Olá, que tal? Você já conhece Ticas? Se não conhece, essa é a oportunidade, viu? Olha, as Ticas chegaram para cuidar dos seus cabelos, valorizando o seu estilo esperto e descomplicado. Para você que quer beleza, mas dispensa o drama, são 5 linhas para cuidar do seu cabelão. Acorda, Cachos. A linha desmaia cabelo, dano, frizz, ressecamento, tudo dominado. Está tudo dominado, gente. A linha tem queratina vegetal, né? Dipantinol e também o óleo de palma. Uma combinação tão potente que vai tratar seus fios e ganhar seu coração. É a escolha certa para quem quer maciez absoluta. Shampoo, condicionador, máscara hidratante e finalizadora. É simples de usar e potente ao mesmo tempo. Adiós, frizz. Adiós. Hasta la vista, fios teimosos. Linha desmaia cabelo. Opa! Olha aí, gente. Em Cascavel você encontra Ticas na forma útil, mini preço, que tudo, cosméticos e camila cosméticos. Em Foz do Iguaçu tem na Tamares Cosméticos, Tóquio Cosméticos e forma rede. E aí em Toledo você encontra no Espaço da Beleza lá com a minha amiga Fran. Legal! Ou peça pelo site ticas.com.br. Vem conhecer Ticas. Beleza sem drama! Muito bem, dado o recado e a gente prossegue até as 8 horas e 10 minutos. Tem o programa Primeira Hora da Minha Vida e na Sua Vida também. Cascavel deve intensificar a aplicação da segunda dose contra a Covid-19 esta semana. O setor de imunização tem em estoque mais de 10 mil doses para atender ao público. Atenção para os locais de vacinação. Centro de eventos das 8 da manhã às 17 horas. E nas unidades de saúde das 13 às 16 horas. A Secretaria de Saúde de Cascavel alerta que para evitar desperdícios, o morador precisa chegar na unidade no início da tarde. Pois os frascos somente serão abertos com o número mínimo de pessoas. E é importante lembrar, viu? É importante lembrar você disso. Mesmo que já tenha passado da data marcada, estou apenas lembrando você, na sua carteirinha, que você passou da data marcada na sua carteirinha de vacinação, você pode procurar pelos pontos de imunização e receber a segunda dose. É o caso de você que vai estar viajando, não tem condições de estar ali. Você pode procurar depois da data. É absolutamente relevante concluir o esquema vacinal. Tem que ter a segunda dose ou não tem? Tem que ter. De acordo com os cientistas, as autoridades de saúde, só funciona a imunização como a segunda dose. Ai, só a primeira eu tomei? Não, não tem esse negócio, não vou pegar. Tem que ter a segunda dose, sim. Olha, a vacinação de primeira dose contra a Covid-19 está suspensa em Cascavel e em Foz do Iguaçu. Primeira dose, hein? Primeira dose. Em Toledo, a vacinação será retomada hoje para pessoas com 27 anos ou mais. Primeira hora, procure informar você. Primeira hora, não deixa você na mão. Primeira hora é o Primeira Hora. É o dia que começa com muita participação e informação e também tem dica, tem recado. Por exemplo, como esse aqui, ó, da Baratomania da Parigu, que oferece para você, cliente, uma mega loja com 1.500 metros quadrados, com venda numa tacada e também no varejo. É uma loja mais ampla e confortável, repleta de novidades. Na Baratomania, você encontra uma grande variedade em utilidades domésticas, calçados, confecções e muito mais. Venha conferir Baratomania. Mania de vender barato! Já inaugurou a nova loja da Baratomania da Parigô, em Toledo. São 1.500 metros quadrados, com mais mobilidade e conforto, para você com vendas no atacado e no varejo. Baratomania, mania de vender barato! Baratomania, mania de vender barato, Avenida Parigô de Souza, em Toledo. É hora da participação dele, o nosso colega Ismael Elias, ao vivo! Traz as informações do setor de segurança pública. Alô, bom dia, Ismael. O Ismael é o seguinte, rapaz, essa piazada aqui, né? Camisa bonita, sempre, cabelão bem penteado e o cenário. O cenário que tem sido espetacular. Afinal de contas, nós estamos mostrando a nossa casa nova por dentro e por fora, depois de uma grandiosa reforma. Ismael Elias, seja bem-vinda com você. Ótima semana, diga lá! Olá, Parangolé! Bom dia para você, excelente semana para você, para os nossos colegas de trabalho e para o cara telespectador que já vai se preparando para sair de casa. Parangolé, vamos para as informações do setor policial. Muito corrido nesse fim de semana, viu? Muitas ocorrências em que o Corpo de Bombeiros de Cascavel e também a Polícia Militar atenderam. Uma delas foi um caso grave de um acidente onde mobilizou tanto os socorristas do CERT quanto também a polícia. Um caso de acidente que ocorreu em um atendimento em Marechal Cândido Rondon. Bom, o posto da polícia foi quem registrou esse caso. Um caso com morte que envolveu um motociclista. Aliás, quantos acidentes com moto nesse fim de semana, né? Ao menos três casos onde houveram mortes envolvendo moto aqui em Cascavel e região. Vamos começar por isso, então. Em Marechal Cândido Rondon, foi na madrugada de domingo que um violento acidente com uma vítima fatal envolvendo um bitrem e também um homem que conduzia a moto não resistiu e morreu. Rapaz de 26 anos, foi identificado como Alan Michel Grepe. Já o condutor da carreta, identificado com 54 anos, o homem foi identificado pela polícia e encaminhado para os procedimentos cabíveis. O Instituto Métrico Legal esteve nesse local de acidente em Marechal Cândido Rondon e recolheu o corpo à Foz do Iguaçu, onde lá os procedimentos cabíveis seriam tomados, como o exame de necropsia e posterior liberação para os familiares. O motociclista também morreu na tarde deste domingo após colidir contra um veículo aqui em Cascavel. Foi na região oeste da cidade, cruzamento entre as ruas Caraíbas e Camassas, no Santa Cruz. O motociclista teria invadido a preferencial e batido contra a porta do motorista do veículo. Com a força do impacto, a vítima teve traumatismo craniano. O rapaz de 39 anos não resistiu e morreu. O Instituto Médico Legal também foi acionado para registrar o caso e também recolher o corpo. O motorista do carro foi encaminhado ao hospital por conta dos estilhaços da janela que atingiram ele. Um outro caso de morte foi um motorista que colidiu contra um poste. Aliás, morte não. Esse rapaz aqui acabou... A motorista perdeu o controle da direção. Ela seguia por uma estrada rural, sentida BR-277. Ela perdeu o controle da direção e atingiu um poste. Ela ficou ferida também. Só que no momento do atendimento para a Angola, ela teria agredido uma socorrista do corpo de bombeiros. E por isso, a socorrista iria representar contra a condutora da caminhonete. Ainda não se sabe as circunstâncias exatas, o porquê ela perdeu o controle da direção dessa caminhonete e atingiu esse poste. Mas a polícia iria averiguar este caso. Eu encerro essa minha rápida participação com a informação de um rapaz de 22 anos que foi agredido na noite desse domingo no Cataratas aqui em Cascavel. Ele estaria tomando vinho com a prima, que é namorado de um agressor. A violência foi motivada por ciúme. Os dois estavam na casa da vítima quando o agressor passou pelo local, aparentemente embriagado, e quebrou uma taça no rosto da vítima. O rapaz foi atendido pelo SEAT e encaminhado para o Patancredo. Quanto ao agressor, não foi localizado pela polícia. A polícia segue ainda procurando este homem para registrar o caso e as providências assim também serem tomadas. outras informações do setor policial, Parangolé, ao decorrer da nossa programação e também sempre no portal Taroba News. Aliás, foi de lá que a gente retirou essas informações dos principais destaques que estão no Taroba News. Parangolé? Obrigado, Ismael Elias. Primeira participação de hoje, segunda-feira e também da semana. Você percebeu aí? O Ismael contando da mulher que perdeu o controle da direção lá do automóvel. Aliás, perdeu o controle duas vezes. Perdeu o controle da direção do automóvel e perdeu o controle também ao investir contra a socorrista do SEAT. O socorrista do SEAT está ali para prestar atendimento, para prestar socorro, prestar solidariedade. É mais do que um profissional. Eles estão indo lá para salvar vida, para atender pessoas envolvidas em acidente que podem estar precisando da atenção dos bombeiros e do socorrista. Essa socorrista tem que representar sim para que a coisa não descambe, né, gente? Minha solidariedade a essa profissional, a essa socorrista. O nosso programa não para, não para, não. Olha, horas, sete horas e vinte minutos, sete e vinte. A Cascavel Diesel está há dez anos em constante evolução. Para melhor atender nossos clientes com excelência, injeção eletrônica diesel, reprogramação eletrônica e revisão de bombas, bicos e unidades injetoras. Acesse cascaveldiesel.com.br e conheça mais sobre a empresa Cascavel Diesel. Tecnologia com força. Aí que eu me refiro, hein? Tem notícia muito boa para você. Você que é empresário, você que é de Cascavel e da região também. Ó, a Gol Linhas Aéreas anunciou que irá aumentar a sua malha aérea a partir de setembro, ou seja, a partir do mês que vem. E passará a operar com voos diários entre Cascavel e Guarulhos, São Paulo. Este mês, as decolagens em Cascavel acontecem às onze e dez da manhã e o pouso em Guarulhos às doze horas e quarenta minutos. Já o retorno para o Paraná se dá às oito e quarenta da manhã a partir de Guarulhos e aterrissagem em Cascavel, às dez e dez. A partir de setembro, a Gol passa a operar voos diários de ida e volta de segunda a domingo. Eu quero lembrar que é muito importante quando nós temos aqui companhias aéreas atendendo você que é empresário, você que é turista, você que é viajante, ou também você que simplesmente quer dar um rolêzinho lá em São Paulo, quer dar um pulinho lá em Guarulhos, vai e vem. Não é verdade? A região que não tem um serviço prestado como esse, fica meio quilhado. Meu Deus do céu, difícil, né? Você tem que se deslocar para outra cidade para ser atendido. Então, não tem o que reclamar, viu? Cascavel não tem o que reclamar. Nós temos aqui duas companhias aéreas operando diariamente. E na Cavalo de Ferro Acropecuária, você encontra, aí, aí, produtos para a sua casa. Comade, hein? Bom dia, comade. Bom dia, compade. Olha só o recado aqui, ó. Jardinagem, botaliças, churrasqueiras, fornos, tem aí botinas também, chapéus e selaria, rações, roupas, camas e acessórios para o seu pet. Presentes, bebidas, facas artesanais. O maior sucesso, essas facas artesanais, né? Cortar uma canha, opa! E muito mais para você. É um espaço amplo, é um espaço de um atendimento de excelência, localizado na Avenida Barão do Rio Branco, 1150, no bairro São Cristóvão, em Cascavel. Há 30 anos, servindo você de Cascavel e você de todo o Oeste. E por que não dizer que o Sul do Oeste também? Anote o telefone da Cavalo de Ferro Acropecuária. 4532246644. Eu disse, Cavalo de Ferro! Insiga o pingo e deixa ele preparado, até porque nós vamos para o intervalo, né? E nós vamos para o intervalo com a imagem bonita da rua Rio Grande do Sul, região central da cidade de Cascavel. O sol está dando ar da Grascavel. Esse aqui é um cartão postal. Não, sinceramente, vai dizer que não. Cartão postal, a gente serve você. 17 graus é a temperatura. Intervalo rapidinho, a gente volta já. Bom dia! Transcrição e Legendas Pedro Negri